O sistema político brasileiro está falido. A sociedade não acredita mais nos seus representantes. Esse é um fato. E sobre esse fato, aqueles que têm responsabilidade com o país e com a representação política que é importante para a democracia, precisam buscar alternativas. E alternativa, na minha opinião e na opinião do meu partido, o mais importante hoje é você criar novamente uma relação mais próxima entre o representante e o representado. E o caminho de uma alternativa tipo a Alemanha, o voto distrital misto, ele é muito importante e fundamental, porque ele garante novamente essa reaproximação do eleitor com o seu representante. Por que isso? Porque em cada distrito nós vamos ter os candidatos eleitos e dali a 4 anos eles precisam votar no mesmo distrito para buscar o seu voto. Ao mesmo tempo que dá oportunidade para os votos de opinião poderem se dirigir aos partidos políticos. Então, é um sistema que aproxima o eleitor do seu representante. E é por isso que nós do PSTV e eu próprio defendo o voto distrital misto no modelo alemão, que é um modelo que já foi testado, deu certo e há confiança da população nos seus representantes. Esse é o caminho importante que nós precisamos perseguir aqui na democracia brasileira. E aí E aí E aí E aí E aí